Tranquilidade, né? Que isso? Deixa eu ver se... Já tá no ponto, né, filho? Que isso naquele pique, rapaziadinha? Só pra começar do jeito que a rapaziadinha gosta, né? Do jeito que tem que ser naquele pique mais pra frente, né? Alô, rapaziadinha, né? Só espanar pra geral, não tem jeito, né? Isso é o baile do Jura, naquele pique. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Então tem que chegar devagarinho assim, né? Só pra começar, rapaziadinha. É isso, né? Então tu faz. Fala com o pitbull do ouvido, bebê. Podcast 0010. Entra pra tu ver só, se ele não vai te empanar. Esse aí é o velho da glória, Pera. Você aguenta o salto? O bebê tem falo, pois alemão sabe se brotar, passa mal. Tá todo fluindo no juramento, o baileiro tá tão, quero ouvir falar mal. Então tu atura, os menores da atividade tá na postura. Dois amigos tá no pote, olha a cintura. Baile do juramento é mídia, muito estrutura. Já tô no juramento, e pode esplanar pra todo mundo. Bola, mola, dois alemão quebramos tudo. Quem tem que dar com um monte tá maluco. Puta que pariu, né? Tá todo baby pra caralho. Baile do juramento pra caralho. O bebê tem falo, pois alemão sabe se brotar, passa mal. Tá todo fluindo no juramento, o baileiro tá tão, quero ouvir falar mal. Então tu atura, hoje é nó da TV, 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 TV. Só pra começar, né? Seu podcast 0010, vamos começando, né? DJ, eu pedi, tá tocando, e a rola joga na cara. Ela gosta de fora, você tá tudo lá dentro, tudo lá dentro. Ela gosta de fora, você tá tudo lá dentro, tudo lá dentro, tudo lá dentro, tudo lá dentro. Tudo lá dentro, tudo lá dentro, tudo lá dentro. O DJ, o DJ, o BID, tá me chamando pra treta. O DJ, o DJ, o BID, tá me chamando pra treta. Vem o BID, 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 vem o BID. O DJ, o DJ, o BID, vem o BID, vem o BID, vem o BID. O DJ, o BID, tá me chamando pra treta. O DJ, o DJ, o BID, tá me chamando pra treta. O DJ, o BID, fica me chamando pra treta. Então nem para a cama, e não ficar de manha. Mas se dia acabou, isso não há problema. O BID tá separado, vem o BID. O DJ, o DJ, o BID. Tá me chamando pra treta. Tá no ar, no ar-condicionado, nós te bosta de сразу. Eita tu faz, puta que pariu mulher, hoje Fazer gozar, eu vou te fazer o carinho Vou passar o pico do fuzil no seu grelinho Vou roçar com o pico do fuzil no seu grelinho O DJ Eupidio vai te fazer o carinho O DJ Eupidio vai te fazer o carinho DJ Eupidio chegou, malanga, deixa se soltar Vai Eupidio, pode ser gostoso Vai DJ Eupidio, pode ser gostoso Vai Eupidio, pode ser gostoso Vai DJ Eupidio, pode ser gostoso Aqui na Zona Oeste eu vou dar pros criminosos DJ Eupidio tá tocando, e a unha só tá na cara Ela gosta de fora, você tá tudo lá dentro, lá dentro Ela gosta de fora, você tá tudo lá dentro, lá dentro Tranquilidade naquele pique, né? Mais uma lançamento do Eupidio no podcast 0010 Naquele pique do juramento Se vinha dos alemão, você vai ficar furado Que a tropa do juramento é bom de dedo pra caralho Porque o DJ Eupidio é bom de dedo pra caralho Porque o DJ Eupidio é bom de dedo pra caralho O meu mano bebe, o mano do serpinho O meu mano pia é bom de dedo pra caralho O meu mano pia é bom de dedo pra caralho Então tu vai! Puta que pariu, hein? O meu mano boca rico é bom de dedo pra caralho O meu mano malvacão, seu melhor do trocão O meu mano pia é bom de dedo pra caralho O meu mano pia é bom de dedo pra caralho O meu mano pia é bom de dedo pra caralho O meu mano pia é bom de dedo pra caralho O meu mano pia é bom de dedo pra caralho DJ da Lossafadinho, pode ficar à vontade, aqui no juramento vai me foda mais Puta que pariu mulher, fuge! Vai me foda e vai, vai me foda e não sou braz Vai me foda e não sou braz Vai me foda e não sou braz Ai cara, vamo começar do jeito certo né, a bacetinha todinha naquele pique né, mais uma nova do Elpitch devagarinho assim né A bacita aí vai funcionar DJ eu pide, eu sou gostinho, só pra mudar anjo DJ eu pide, eu sou gostinho, só pra mudar anjo Bota a buceta nirim, bota a buceta nirim Rapaziada J.Pu, rapaziada Jela da Mandeira Joga! Rossando em mim, rossando em mim, rossando em mim, rossando em mim, rossando em mim Rossando em mim, rossando em mim, rossando em mim, rossando em mim DJ eu pide, eu tu falou que essa mina é mercenária, na joga ela é liga, rossando em mim Ai carai, vamo jogar! Alô Khalifa! Rapaziada Jela da Marcola que dá presente! Na joga ela é liga, no Cozinha é milionário Toppa to Thawma, Chanceo Tu Thawma, Holáfilo Toma,ери Toppa to Thawma, Shamalo Toma, Holáfilo Toma, Holáfilo Toma Alô batasi, appeçam ele sogar as mulheres DAPL, pouvez dire os demais DJ, eu pedi seu gostão, exotic you got to DJ, eu pedi seu gostão, exotic you got to Bota a buceta nele, bota a buceta nele Virei, eu pedi pro pato gostoso, pato gostoso, pato gostoso Virei, eu pedi pro pato gostoso, pato melhor, pato Rossa drag, rossa drag, rossa drag, rossa drag, rossa drag, rossa drag Ai cara, só pra começar do jeito certo, né? Alô, dá alô! Ai, lá Narão fala, como é que nós ficava lá Narão naquele pique só assim, só com as brabas, né? Quando começou a começar devagarinho na piscina Eu e Jajau como, já tava vindo só devagarinho assim, né? O DJ O Pídeo, ele tá assim Foi ele, foi que nasceu Long dia, long dia, troca do juramento, te chamam pra piscina Foi ele, foi que nasceu O El Pídeo tá com forte, cabope, cabuja, tá com o pedão de robo O top do Jajau tá com forte, cabope, cabuja, tá com o pedão de robo O DJ O Pídeo, ele tá assim Foi ele, foi que nasceu Pega, pega ela, amassa ela, dá uma sua de piroca Pra ela ficar falando que o El Pídeo é mó de foda Pra ela ficar falando que o El Pídeo é mó de foda Bota a piranha pra sentar na pica Bota a piranha pra sentar na pica Quando é dia de baile Pega, rapaz é louco Foi ele, foi que nasceu Vem voce, eu, 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 eu Vamos chegando devagarinho pra rapazetinha todinha né, seu podcast 0010 né, balão do juramento né, vamos chegando assim, alô baby DJ o beat é depois chato, tipo de tralha que toda a esqueta do lado, vive a vida sem limite totalmente avançado Sem risadinha pra não atrair o estresse, sabe que nós é do corre aí que as piranha pede, só botando sem... Alô poteta, joga! Então desce com a xerequinha enquanto eu aperto da brava, só botando sequenciada na busitada Então desce com a xerequinha enquanto eu aperto da brava, só botando sequenciada na busitada Então desce com a xerequinha enquanto eu aperto da brava Então desce com a xerequinha enquanto eu aperto da brava A bússia tá danada, a bússia tá danada Então sexo da xarequinha enquanto eu aperto o tablado Então sexo da xarequinha enquanto eu aperto o tablado DJ o beat é debochado Tipo de tralha que toda a gente tá do lado Vive a vida sem limite totalmente avançado Sem risadinha pra não atrair o estresse Daqui de nós é tu corre aí que a piranha perde Só botando sequenciada na blusa e tadadada Então desca xarequinha enquanto eu aperto o tablado Só botando sequenciada na blusa e tadadada Então desca xarequinha enquanto eu aperto o tablado Só botando sequenciada na blusa e tadadada Tá pra começar né? Vamo lembrando devagarinho rapazadinha todinha do paci né? Beijo me toca Beijo me toca Só pra lembrar devagarinho né? Alô Khalifa Joga! Tudo que balanço Toma a piótese Toma a piótese Alô, Batacinho! Alô, Batacinho! Alô, Kalifa! 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 Só pra lembrar devagarinho, né? Ai, caralho! Alô, negão, deusarino, vamos chegando, né? Naquele pique, né? Sei que, sei que, sei que, sei que tudo a fim de mim Na profissão de puta Sei que, sei que, sei que, sei que, sei que tudo a fim de mim Na profissão de puta Sei que, sei que, sei que, sei que tudo a fim de mim Mas tá com vergonha de vir me dizer Daqui a try Puta que pariu Aí, mulher, já imaginou? Para, 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 para você Tá tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Bacchan, 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 bacchan. Tranquilidade, fica tranquilo que seu baile é em cara do juramento daquele pique, né? É o podcast, né? Esses amigos só tão aí como empolgadinho, né? Que é o ritmo lá da comunidade, é só assim, né? Tranquilidade daquele pique, né? Muita liberdade, um pouco sedenta naquele ritmo. Ele, por favor! Alô rapacadinha lá do 40 que também tá presente, no baile, vamo chegando de vacaninhão Alô rapacadinha lá do lavabo é o joyf dígato Roça, 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 eu sou terês, eu não só tu Não tá para por nunca, roça, 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 roça Eu sou terês, eu não só tu Os mons moleques do Antares Os mons moleques do Antares Balançando as barraquinhas Os mons moleques do Antares Balançando as barraquinhas O DG e o Big Big Balançando as barraquinhas O DG e o Big Big tá lançando as barraquinhas Vai caralho, vai caralho, vai caralho Tá lançando as barraquinhas Vai caralho, vai caralho Tá lançando as barraquinhas Vem veio feio de ti Tá lançando as barraquinhas Vem veio feio de ti Tá lançando as barraquinhas Vai caralho, vai caralho Tá lançando as barraquinhas Vai caralho, vai caralho Tá lançando as barraquinhas O meu, meu, vai ser o buiú, balançando as barras aqui Vai, cai, caralho, vai, cai, caralho Balançando as barras aqui Vai, cai, caralho, vai, cai, caralho Balançando as barras aqui Tuteiro é aqui, tuteiro é aqui, tuteiro é aqui Dá pra lembrar devagarinho, rapaziadinho Sem dar tiro, né? Ai, caralho, alô, baby É aqui, tô quer prazer, quer transar, quer se envolver, tô quer curtir Venha, venha aqui pro rodo Então tu fala Eu é aqui Puta que pariu, hein Vem aqui pro rodo Tuteiro é aqui Tranquilidade naquele pique, né? Alô, MC, MK2, alô, rapaziadinha lá de Salvador, lá da Bahia Que tá gerando presente aí também aí no podcast do 0010 Do DJ, o vídeo do juramento Vamos chegando, hein? Vem aqui pro rodo Tô quer prazer Tuteiro é aqui Tuteiro é aqui Ai, 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 ai Tu quer curtir Ai, 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 que delícia, ai, 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 que delícia Aqui não jurando, turma toda essa putaria O Elpidio tá tocando, o Didregalo tá tocando Eita tu faz Gosta dessa que o canovelo tá passando O cefinho tá passando, o manucrinha tá passando E ela gosta dessa que o bretinho tá passando O chumaro tá passando E ela gosta dessa que o roca rica tá passando E ela gosta dessa que o malvadão tá passando O problema tá passando E ela gosta dessa que o branquinho tá passando E ela gosta các que o bretinho tá passando Buta passando E ela gosta dessa que o sobe Levo aquecendo a perele Centro que o sobe Levo aquecendo a perele A cresce, certão desde A cresce, certão desde Na pinca do chefe A cresce, certão desde Na pinca do chefe Ai, 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 que delícia, ai, ai, que delícia Aqui não jurando, turma toda essa putaria A lomma do bainado tá A lomma do bainerweise Feliz aniversário Puxa a tropa, bain Puxa a droga pro seu fim Puxa a droga, cria Puxa a droga, petita Alô, coca rica, alô, malvadão, alô, tofira Alô, branquinha, alô, calico, lábico Passinho de bandido que a droga do Jura gosta É só eu, é só eu E o meu mel tá com a mochila nas costas A globa e na cintura eu troca A hora preparada e consciente A droga do Jura só tá caindo em frente O nega tá do peito só tá caindo em frente O meu mel tá do Cefim Só tá caindo em frente O meu mel tá do cria Só tá caindo em frente O meu mel tá do meu carico Só tá caindo em frente O meu mel tá do malvadão Só tá caindo em frente Um passinho de bandido que a droga do Jura, 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 Jura Chegou a hora da tela devagarinha Alô, negão naquele pique devagarinha Alô, rapazetinha, totinha Fala que ele é, para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar Desce, desce, talarica Desce, desce, talarica Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Desce, desce, talarica Desce, desce, talarica Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Desce, desce, talarica Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Desce, talarica Com a buceta na minha pica Aonde tudo começou naquele pique né, aonde tem aquela piscina bonita, aonde que começou a música, aonde que estourou naquele pique, foi mais ou menos aqui no juramento hein. Bom dia, bom dia, a tropa do juramento te chamou pra piscina, bom dia, bom dia, a tropa da rua, puta que pariu hein, pra piscina, bom dia, bom dia, o meu mano L.O. te chamou pra piscina bom dia, bom dia, o meu mano ta um pedido, te chamou pra piscina, bom dia, o meu mano Londinho te chamou pra piscina, bom dia, o meu mano AVEV, te chamou pra piscina bom dia, bom dia, a tropa do juramento te chamou pra piscina Pega, pega ela, amassa ela, dá uma sua de pirota Pra ela ficar falando que o Eupide é bom de foda Pra ela ficar falando que o DJ Dala é bom de foda Pra ela ficar falando que o Jajau é bom de foda Por isso que ela gosta, vai mostrar na prática Vai mostrar essas piranha que nós sabemos a matemática Fica de quadro, fica de quadro, faz de ladinho, 169 Fica de quadro, fica de quadro, faz de ladinho, 169 Vai, vai, pega, pega ela, amassa ela, dá uma sua de pirota Pra ela ficar falando que o Eupide é bom de foda Pra ela ficar falando que o Jajau é bom de foda Pra ela ficar falando que o DJ Dala é bom de foda Por isso que ela gosta, vai mostrar na prática Vai mostrar essas piranhas, vai mostrar essas piranhas Que a tropa do juramento sabe a matemática Aí, lança o peraço assim, ó Aí, Eupide, vamos pedir elas fazerem um movimento gostosinho aqui no juramento Fica de quadro, fica de quadro, 69 Fica de quadro, fica de quadro, faz de ladinho, 69 Aí, Eupide, só exclusiva Olha quem tá passando, olha quem tá passando O Eupide com a pistola na tua xéria caçarrando Olha quem tá passando, olha quem tá passando O Jajau com a pistola na tua xéria caçarrando Essa é a tropa do júri e o menor tão embasando Olha quem tá passando, olha quem tá passando O Eupide com a pistola na tua xéria caçarrando O Jajau com a pistola na tua xéria caçarrando Vai sarrando na groca, vem roçando na cá Vai esfregando na meiota Devagarinho, piranha, cuidado pra não disparar Vai sarrando na groca, vem roçando na cá Vai esfregando na meiota Devagarinho, piranha, cuidado pra não disparar Puta que barilha, vamos chegando devagarinho Agora ela tá ligada Que a tropa do juraraca me empurrar com raiva Aí, eu vou ter que lançar assim, ó O Eupide tá pro crime O Eupide tá pras fodas Caralho, o Eupide tá pro crime O Eupide tá pras fodas Ele não tá nem aí Se a ex ficar sabendo Vai joga o cabelão Que eu fico todo se querendo Vai desce rebolando Fazendo movimento Joga esse cabelão Vai joga Joga naquele pique Joga esse cabelão Que eu fico todo se querendo Vai desce rebolando Fazendo movimento Joga esse cabelão Que eu fico todo se querendo Hoje eu tô pro crime Hoje eu tô pras fodas Eu não tô nem aí Caralho, o Eupide não tá nem aí Ele é maluco Ele não tá nem aí Se a ex ficar sabendo Vai joga o cabelão Que eu fico todo se querendo Fico todo se querendo Vai desce rebolando Fazendo movimento Joga esse cabelão Joga esse cabelão Ela joga Ela joga Ela joga O cabelo O cabelo O cabelo Ela joga Ela joga Ela joga Oca Oca Já pra começar Devagarinho Devagarinho Com o Eupide O podcast 0010 Caralho Só abaixar um pouquinho Filho Abaixa um pouquinho Naquele pique Daquela equipe lá Filho Só abaixar um pouquinho Naquela equipe Que como Tá parecendo que tem Quatro equipes aqui Vielo Tá maluco Esquece Ai 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 Ser bandido é bom demais Olha só o que ela faz Quando vem a peça do pai Então tu joga assim né Cai cia 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 Na rola do pai Cai cia cia Na rola do pai Cai cia Na rola do pai Ser bandido é bom demais Olha só o que ela faz Quando vem a peça do pai Irmão Só ran Betty marona Rossa bebe um whisky Andar bem arrumada, soca roupa de grisa As piranhas se perdem, receita puta embala Ela vem pra colar, tá fudendo a faixa de gasa Não pede o ar, tem louco, não quer saber de nada Vai dar capiru firme nas patricinhas da barra Belei ela lá pra teta, ela tava com tesão Ela ficou molhadinha do balu Me come, me come, me come, me come, me come, me come Quero se dar, que que é isso? 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 Quero se dar, que 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 é isso? Chegou a hora dela, né? Todo dia ela fica perturbando naquele pique pra pular o muro lá de casa Alô BR, alô Vatazim, alô Khalifa Só busquei ela do rodo, né? Que tá presente naquele pique, né? Rapaziada é a Diana da Marcola, caralho, né? Todo dia ela faz essa aventura de pular o muro lá de casa Todo dia ela pula o muro lá de casa De madrugada Entra no meu quarto, tira a roupa e fica pelado Eu tá cavado Eu tá cavado Depois não entendo nada Alô BR, a cerveja do DJ, viá! Ela é maluca todo dia pula o muro lá de casa De madrugada Entra no meu quarto, tira a roupa e fica pelado Eu tá cavado 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 Depois não entendo nada Ela é maluca Todo dia pula o muro lá de casa De madrugada De madrugada Pula o muro lá de casa De madrugada Todo dia ela faz essa aventura de pular o muro lá de casa Todo dia ela faz essa aventura de pular o muro lá de casa Todo dia ela pula o muro lá de casa De madrugada Entra no meu quarto, tira a roupa e fica pelado Eu tá cavado Eu tá cavado Depois não entendo nada Eu tá cavado Depois não entendo nada Ela é maluca Todo dia pula o muro lá de casa Tira a picada Entra no meu quarto, tira a roupa e fica pelado Eu tá cavado Eu tá cavado Eu tá cavado Eu tá cavado Vem jogando a rap Taca varado Eu sou eu Pica das galáxias Tô botando nela Tô botando nela É só catucada no barraco Ela Tô botando nela Tô botando nela É só catucada no barraco Da favela, tô botando nela Fala a tropia da nobre, esse que dá pra gente Vamos jogar, gente Eu posso ir matar por baixo Eu posso ir matar por baixo Tô guardando a entrada e deixar o geral Eu posso ir matar por baixo Eu posso ir matar por baixo Tô guardando a entrada e deixar o geral Atai, 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 atai Bota na minha usita Alô do MEC Alô rapazetinha lá do HO Rapazetinha, né Vamos chegando Alô rapazetinha lá da Barão que tá presente Daquele pique, né Nós já tomamos aquele pique devagarinho Rapazetinha, no 18 Olha aquele ritmo, naquela pegada É assim, né Que é a tropa do urso, tá ligado Puxa a tropa, GG Alô, poderia falar com o DJ É com o Zuek, é com o Zuek, é com o Zuek do 18 Oi, 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 oi Chama ela de GG pra sucessada Convoca ela pra piscina do Varva Chama ela de GG pra... Rapazetinha, né Convoca ela... Puta que pariu, né Do Varva Bom dia, bom dia A tropa do 18 Te chamam pra piscina Rumão é o Manu HO Te chamam pra piscina Rumão é o Manu do MEC Te chamam pra piscina Rumão é o Manu PT Te chamam pra piscina Bom dia, bom dia Ai GG Equipe tá ligada, último volume Eu sou seis horas da manhã Bom dia, bom dia Meu Manu Formigão Te chamam pra piscina Rumão é o Manu de Pedro Te chamam pra piscina Bom dia, bom dia Ai GG Equipe tá ligada, último volume Eu sou seis horas da manhã Bom dia, bom dia A tropa do 18 Te chamam pra piscina É a tropa do 1, tá ligado? Puxa a tropa, GG Alô, poderia falar com o GG? Equzueque, Equzueque, Equzueque do 18 Oi, 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 oi Chama ela de GG pra... Vai, 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 vai Contra ela, vai, 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 vai Vai, 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 chegou a hora dela né, rapazezela do jacaré que tá presente, vai, vai, puta que pariu hein, vai, vai, bota com raiva, vai, 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 bota com raiva, chegou a hora dela né, alô baby, e o balão do DJ hein, é de tu balançar o cu cu na minha vara, é de tu balançar o cu na minha vara, vai filho da puta, então tu joga, naquele pica assim né, faz porra, vai caralho, Cabucu 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 Seu fozinho, mostra o cofinho, fica de quatro, vai de ladinho Seu fozinho, mostra o cofinho, fica de quatro, vai de ladinho Acha a calcinha enterrada no cu Naça calcinha enterrada no cu Desce cozinho, mostra o cofreio Fica de patro, vai de ladinho Ai demônio, soca meu bu, capeta, gostosinho Começando né, devagarinho né, naquele pique pra ela DADADADADADADADADADADADADADADADADED Vem te garante na cintura, ta ficando a noite inteira O meno aqui da Coloma, ele não tão desvincado DJ, eu pinte, sarra nela, fuzil na bandolera O meno não corre, sarra nela, fuzil na bandolera Da Coloma, nós sarra nela, fuzil na bandolera Aquele gente faz sardinha Em breve, em breve, o baile da Coloma é Te VOLTE! DJ, eu pinte, sarra nela, DJ, eu pinte, sarra nela A batida aí é emocionante DJ o beat, sarra dela Fuzi o navadolho DJ o beat, sarra dela Fuzi o navadolho Tem gosto anelis, sarra Tem gosto anelis, sarra Fuzi o navadolho Tem gosto anelis, sarra Tem gosto anelis, sarra Dê-la, da-dê-la Fuzi o navadolho DJ o beat, sarra dela Fuzi o navadolho Ela quer sentar pros criminosos Falou na rapaz da gêna, drama do bem, bem Vamos jogando, né Você tá dela Cara, você tá dela A cara, você tá dela Liga na noquinha Só pra começar do jeito certo, né Alô, batazinha, alô, rapaz, já tinha todinha Ela morre de recalque porque ele fica comigo Tô pra ele mesmo, foda-se que é teu marido Pra mim ele é solteiro, pra você ele é casado Vou continuar sentando até tu provar ao contrário Vou continuar sentando até tu provar ao contrário Quando vou pro baile sozinha no final é aquela cena Alô, dormindo, joga Tô pegando o bof dela Tô pegando o bof dela Olha quem tá passando Olha quem tá passando Amante, não diz bem, eu pedi Na tua cara de emoção Olha quem tá passando Olha quem tá passando Olha quem tá passando Amante, não diz bem, eu pedi Na tua cara de emoção É a voz goleira, não atrás de piru Puxa tropa de um pique Já que tu querem em Poquistã, faz esse favor pra mim Mostra esse peitinho pra mim Mostra esse peitinho pra mim Já que tu querem em Poquistã, faz esse jeitinho Puxa tropa de um pique 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 E aí eu dizia eu piso chamadão, chamadão Chama sucesso, chama progresso, chama dinheiro, chama perreca da besta Esse é o dizia eu piso, nem dá pra ficar sem pê Posto, quando tu brincar com o meu HRI fala que ele é seu Passa a língua pela cabeça, que beleza Então tu vai jogando, cê puta que o parei não Passa o mal, tem bola até o chão Todo feijado, vai no garoto, embaixo no joelho Todo feijado, vai no garoto, embaixo no joelho O joelho, o joelho Cê tá dando o meu Passa o mal, tem bola até o chão Todo feijado, vai no garoto, embaixo no joelho Todo feijado, vai no garoto, embaixo no joelho Olha só o joelho, vamos tacar tudo ralado Tá tudo ralado, tá tudo ralado Todo feijado, todo feijado, vai no garoto, embaixo no joelho Mais uma do El Pitch que foi assim, né? Fez sucesso naquele pique na internet, é assim, né? Nós tá puto e bolado Tô no juramento com o fuzil destravado E é nó tá puto e bolado Tô no juramento com o fuzil destravado E é todo dia nó na pista mesmo Quem manda é Vicente, é a tropa do juramento O fuzil do Bazooka até vir mudar o tempo Na trocação de tiro, nosso bonde tem talento Puta que pariu, hein? É igual que tem AR com vários pentão de cem O cria mete bala, troca tiro igual ninguém Nó vai tomar a serrinho, o bonde vai puxar o treco Pode vir, nó tá puto e bolado Tô no juramento com o fuzil destravado E é nó tá puto e bolado Tô no juramento com o fuzil destravado E é todo dia nó na pista mesmo Quem manda é Vicente, é a tropa do juramento O fuzil do Bazooka até vir mudar o tempo Da trocação de tiro, nosso bonde tem talento Pode crer Pra se levar, é os criados Juramento é nó que tá na boca Quem disse que é pato parar, nó só vende da boa E se os alemão piar, aqui a bala voa Mas é pra nóis é troca, pra nóis é troca Hoje eu vou ter que trocar o meu AK pelo 7 No final das contas, é o juramento, caralho Hoje eu vou ter que trocar o meu AK pelo 7 No final das contas, é patatão Hoje eu vou ter que trocar o meu AK pelo 7 O Baby tem falco, pois alemão sabe se brotar, passar mal Quero ouvir falar mal, então tô à toa Os menores da atividade tá na pistola Os amigos tá no dote, olha a senhora Baile do juramento é mídia, muito escutura Já tô no juramento, e pode explana pra todo mundo Pula a mola nos alemãe, quebra o motor Quem já tá com o bonde tá maluco Então não vai jogar, baby pra cara Baile do juramento pra caralho O baby tem falo, pois alemão sabe se brotar, passar mal Tá todo correndo no juramento, baile do talão Quero ouvir falar mal, então tô à toa Os menores da atividade tá na pistola Os amigos tá no dote, olha a senhora Baile do juramento é mídia, muito escutura Já tô no juramento, e pode explana pra todo mundo Pula a mola nos alemãe, quebra o motor Só pra começar né, ai caralho Chegou na tela né, fica tranquilo Tranquilidade Que isso né É o banão do juramento porra Vamos saindo do boeira e xereca Daquele pique né, daquela pegada Vamos começar grã DJ Opedio tá tocando E a rula joga na cara Ela gosta de fora você, tá tudo lá dentro Ela gosta de fora você, tá tudo lá dentro O DJ Opedio tá me chamando patrita O DJ Opedio tá me chamando patrita Vem Opedio Vem Opedio Especialmente pra piranha, que no calor se arreganha Então vem pra cama e não fica de manha Mas se tiver calor, isso não há problema O bonde tá preparado Vem com patrita O DJ Opedio tá me chamando patrita Tá no ar, no ar condicionado Nós te botar de quatro Eu vou te fazer gozar, eu vou te fazer um carinho Vou passar o pico do fuzil no seu grelinho Vou roçar com o pico do fuzil no seu grelinho O DJ Opedio vai te fazer um carinho O DJ Opedio vai te fazer um carinho DJ Opedio chegou malanga, aquece e solta Vai Opedio, pode ser gostoso Vai DJ Opedio, pode ser gostoso Vai Opedio, pode ser gostoso Aqui na zona oeste Eu vou dar pro crime O que quer que você chama de tempo? Quer que eu te chame de piranha? Então piranha, então piranha Deixa de ser informado que eles vão enlouquecer Então tu vai chegando, mulher De dentro de você Capacete, alô BR Alô Tupira Alô baby Tchacataca Vem pro baril da cora aí em que é piranha é testa play pro baril da cora aí em que é piranha é testa falam batezinho cara, ela cheia de rote e talhe Meu, babaloupeu e问题oo que quer que a calhe Alol Khalifa Calife Desce, desce talalica com a vuceta Na minha pica Não arranha, nem me morde, senão lá fiel diz Deu para o choque que ele é sem sentimento Deu para o choque que ele é sem sentimento Quando faz a regra essa vaga dela Ela me faz de cavalo Chegou a hora dela né Me faz de cavalo Alô mulher Faz de cavalo E aquele pique né E tanto joga E tanto aquece Ela me faz de cavalo Aqui no vale da chute E tanto vá Rapazetinha Puta que pariu Alô DJ Puiú Rapazetinha lá do J2 Rapazetinha lá do 18 Lá do Orupu que tá presente Alô do Mek E puxa a tropa viada Só cavalo Ela me faz de cavalo Ela me faz de cavalo Puta que pariu Ela me faz de cavalo Ela me faz de cavalo Ela me faz da fraga Só cavalo Puta que pariu Ela me faz de cavalo Uma vez que vencei Aplausos Ela me faz de cavalo E poça PORQUE Puta que pariu é? Aqui não vale na China Tentos, tentos, simbata um peruca Tentos, simbata um peruca Tentos, simbata um peruca Vem pra jereca, por cima de mim 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 Cavalo, cinto, tá lá, deixa volta na chota Ele volta no rap Cavalo, cinto, tá lá, deixa volta na chota Ele volta no rap Toma na chota Toma na chota Toma na chota Toma na chota Rapacetina latiniterói que tá presente Rapacetina do Carnissal, né? Falou 2D Rapacetina Vamos jogando Vamos jogando, vamos jogando, né? Naquele pique, né? Aí tudo vai jogando assim devagar Rapacetina em Perala de São Gonçalo Naquele pique, né? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tô dois, tereter e falo Dois alemão sabe se brotar, faça mal Tá todo foendo no Carnissal O baileiro tá tronca, vou ver cala mal Então tô atora Pois minha nota atividade tá na postura Os amigos tá no bate, foge a cintura Bale do caniçal é mídia, muito estrutura Traz no caniçal, e pode esparar pra todo mundo Pula a mola dos alegros, quebramos tudo É a tropa do 2D pra caralho Tropa do caniçal pra caralho E Deus perdoe toda essa gente ruim E aperta minha mão e fica querendo meu fim E Deus perdoe toda essa gente ruim Eu te desejo o dobro que tu deseja pra mim Porque amigo é igual relógio, ví que tá adorado Todo mundo tem, mas a maioria é falso Parca atividade com quem anda do seu lado Lobo em pele de cordeiro, vejo vários camuflado Silêncio, trabalho é o segredo Conhecido, tenho vários amigos Conto nos dedos, eu só me arrependo de um dia Ter dado espaço pra quem me traiu Entra na minha vida Quem traiu, mano, vai pagar E Deus perdoe toda essa gente ruim E aperta minha mão e fica querendo meu fim E Deus perdoe toda essa gente ruim Eu te desejo o dobro que tu deseja pra mim Porque amigo é igual relógio, ví que tá adorado Todo mundo tem, mas a maioria é falso Regulidade daquele pique rapaziadinha Só pra quem dá relíquia É o medley boladão, DJ o pídeo Só relíquia Daquele jeito Daquele jeito Saudades eternas de todos os mano Cheio de ódio porque Fizeram uma ajudaria e ele não pôde se defender Mais uma vida se vai Meu mano, que era puro e no comédia Acreditou demais Eu tô boladão Eu sou patrão, não funcionário Meu estilo de vida é foda Só pego as melhores e ando sempre na moda Bacana, eu tirei a onda Olha, olha, olha só O DJ e o pídeo no Rio é o melhor O DJ e o pídeo no Rio é o melhor Eu sou patrão, não funcionário Meu estilo de vida é foda Só pego as melhores e ando sempre na moda Bacana, eu tirei a onda Olha, olha, olha só O DJ e o pídeo no Rio é o melhor O DJ e o pídeo no Rio é o melhor E aí, irmão Humildade, disciplina, vida louca Diretamente do chapa Só pra quem é relíquia, porra Se liga, vou dizer É pra justiça e lazer O baile rola Quem é contra, mete o pé Vem a curtir Com paz e amor e muita fé Sem violência Só chega e fala que é nó Que boladão Daquele jeito Delíquia de Santa Cruz Tamo junto É o medley boladão Naquele pique devagarinho com o Eupit Tirar o pesado de ouro Hoje os cria foi no shopping E trouxe vários trajes novo da Lacoste Mandava uma CB1000 Que hoje é dia de bagunça De marola na favela Atraindo as vagabundoi que gosta de putaria Vai pra seteira da Lacoste que dá pra você Que o Eupit ele é de raça Respeita a nós Que a RIP ele é de raça O pai passa sarrando a Gloc Com a camisa da Lacoste O pai passa sarrando a Gloc Com a peita da Lacoste Piranha se envolve Que o pai tá forte Então piranha se envolve Que o pai tá forte O som no talo é Matoê Fumando a da brava forte, o piranha se envolve Que o pai tá com a peita da lagote O som da brava é a mata do erro, o mana forte O som do tal é a mata do erro, o mana forte O piranha se envolve, que o vídeo tá cheio de malote O piranha se envolve, que o R.P. tá cheio de malote Eu vou passar tarrando, tarrando, tarrando Eu vou passar tarrando, agora que com a pingada da lagote Mas esse é o DJ, eu fiz o que só anda traxadinho Ele que só anda traxadinho, ele tá de lagote, tá de rajim Traxadão, traxadão, eu fiz o anda traxadinho Sabe a mulherada presente agora, naquele pique Abastendo, meu abastendo, Jay Dalo Abastendo, Jay Buiú Vamos chegando pra ela, Cílian Chota, chota, chota Chota, chota Chota, chota Chota, chota Chota, chota Dalo Lumpari da rua da fera R Neptune Cabaré 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 Cabaret 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 Essa é nova Cabaret 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 Aqui na rua da feira, quebra e o canto tá gostosa Vem pra cá, fazê neném Vem pra cá, fazê neném Vem pra cá, fazê neném No bairro, no bairro, no bairro, se eu vou deixar um dano pau Deus do pau, Deus do seu pau Deus do seu pau Desce na pica, sobe na pica, acessa Cabaré do Alex Cabaré do Alex Cabaré do Alex Mas que toma, que toma, 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 toma Cabaré do Alex Dança da Gereka, na Gereka, na Pora Cabaré do Alex Marcelo Cabaré do Alex Alô, Buiú Vamos chegando devagarinho Naquele ritmo, naquela pegada Saideira, saideira, né Vítimo usado, florátil, pagoque Sempre trajado, no bolso, maló Consequentemente vai rolar um pente certo, tô indo indicar Essa noite vai ser foda Bolinhas da tela, bate pra frente, fica o perito da corrente A visão quando ela olha Chama ela pra fugir Chama ela pra fugir É a tropa do Botafogo, rapazinha de aula do juramento Aquele pico mais avançado mais pra frente É pau nelas e bala na barca Lá já mudou, tudo nojo, crime rola Fé ferro, explora faz fofoca Sabadão tu raspa a chota Vem pro balido, jura A procura de piroca é que a mãe dela nem sabe Puta que pariu né Paz foda, pior no juramento e já sarrando Na piroca, hoje antes de brotar Ela postou no Twitter, hoje ela vai tá paz foda Afrontando e quer ver crime Que isso bebê, vem acima devagar Cuidado com os faixa preta pra tu não se machucar Que isso bebê, vem acima devagar Cuidado com os faixa preta pra tu não se machucar O guerreiro é faixa preta, o rondi é faixa preta O baby é faixa preta Te deixar na onda, é só pra cubeta a buceta A gareia é faixa preta, o abicão é faixa preta O playbão é faixa preta, para tudo é faixa preta Te deixar na onda, é só pra cubeta a buceta Vem buceta, vem buceta, vem buceta, vem buceta Te deixar na onda, é só pra cubeta a buceta Te deixar na onda Tchau